Opa pega ó tá arrastando eu ó o dourado tá aí o dourado aí o dourado aqui ó ó o dourado o pessoal não pega dois pirarucu que dentro hoje o casal e levar naquela piscina ali ó Na F1000 Bichão Pescar Olha só, tem um riozinho aí Entra aí lá Já tem feixe batendo na rede Dá um panela de filápia aqui que eu vou falar que eu sei Oi Renato, você vai vender um pouco do site de filápia? Não Eu vou usar de uns 5 quilos Pra minha foda fazer a muqueca domingo Dá pra fazer a muqueca amanhã Olha aí, ó O que é? Joga balde? Ah, soltou esse capulito da mão Fugir não foge não Eu não posso É que eu vou ajudar você Aí você para e vamos tirar ela pra fora Rapaz, eu derrompo ele Olha lá Cê tá doido Não Puxa não, arrasta não Não, não Segura piteleco Segura piteleco Abraça ele Tinha que ser no piteleco Ué Olha lá Segura piteleco Bruto, mole Puxa ele já Pulou do peixe lá, ó Era eu, mô Era o cujarco? Não, o grumatão Segurei agora, vim? Segurei? Segurei Bota pra mim não cantei Abre mais certinho Pega no... Joga ai dentro Joga ai dentro Cês tem que vim Debaio Vem, vem, vem Vem, vem, vem Debaio de mim Vai, vai, vai Vem Levanta, levanta Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Tá cansado Liberado Travou ai Segurei Deixa eu ajudar ele ai Tem que alguém que cai em cima ai Tá muito louco Tá muito louco Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Isso aqui que tá pesado Vamos tentar Bota logo a rede em cima Pera, não solta não Bota a rede Ai meu Deus Vem da merda E o meu Deus Que delícia Oh menino Não podia botar o sombrio Tem não Tem peixe batendo na canela Olha lá Vai por cá, vai por cá Chega estralou aqui em cima Olha lá atrás dele Cuida das costas Cuida das costas Você acorda muito mal Olha que piraram o cu aqui Engarrado Tira ai Tira ai Vai aqui Vai aqui Não Ele tá aqui Tirei mano, tirar Soltei Tá aí rolando o pé Melhor do que morrer fogado Tá aí, tá aí Olha lá Vazou Vazou não Vai recolhe a rede Vazou Tá aí, tá aí Ele tá cansado já Escapa mais Segure Vamos recolher a rede Vazou Os dois Chegou um bugareu Pra pouca rede Que eu vi lá Piteleco Olha o tapa Pega Que é pirando o cu aqui Segura peteleco Vai 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 Sai pra fora Vai 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 Ajuda 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 Onde Ajuda Opa Opa Ajuda Vai Pegar um Ajuda Onde Minha Nossa Senhora Eita Olha lá um grandão indo embora Vai Ai Cabeçada Vou atrás de você Vou pegar o cunho no raso Você está doido, não tem nem o que eu faço Não, vai lá Segura, segura O senhor está brigando com o pintado gigante lá Olha o tamanho Olha o pintadão que está roxo Está roxo Olha lá o tamanho Deixa eu pegar essa fila matã aqui Ah bagaceira Olha o tilapão, quer pegar o tilapão? Nós só temos peixe que está na rede É Se tiver água tilapa grande aqui Pirarucu, eu vi aqui ainda Aqui, Rai, só aqui Olha o tilapão, Rai Olha aí Tilapão, tilapão Aqui tem buraco Aqui, aí Agumatãzão Vai tirar o agumatãzão? Olha o tamanho que é o peixe lá Tilapia, vai tirar? Tilapia Essa daí pode tirar Olha o pé dali Foi o que é esse aí, peixe? Ele é essa miséria, tá? Pode ir assim, ó Deitado? Rapaz, se virar vai morrer Ô Tião, cuidado Tião Pegar de dois Então mãe Faz vida garota Volta muito aí Matão É pra tirar o tilapão, tá bom? O tilapão pode tirar Olha um pouquinho dela Beijinho Minha nossa senhora Vou soltar ele aqui agora Tu é doido O negócio é você levar, né? Dá pra ler rápido Pergunta aí Tá matando ele Como adiantar lá então? Tem Vê o que vai aí Tem que soprar ele, é caro 40 Olha o que tá pegando aqui É o pintado, tá? É o pintado, tá? É o pintado que engoliu, jogou pra fora É, ele pega Ele faz isso É, melhor do que ele Joga de volta Joga de volta É verdade Joga pro seco, ó É um pilhote É Um bag, quando ele engole alguma coisa Ele tá com barriga cheia Igual o chocuri Bota pra fora É, é o chocuri Como se fosse o chocuri Aí você faz isso Tem que puxar devagar Aí a força... Peguei F 단 o chocuri Vai para cima? Vai jogar fora Vai jogar fora Não, não vai fazer isso Isso é Dois Tem que acertar Vai para a direita lá Vai para a direita lá fora Segura aí Peguei Para com o feixe Bagaceira vocês estão achando que não é brincadeira é onde eu tava então de pesquisa meu Deus olha achando que é brincadeira oita pega olha tá arrastando eu olha o dourado tá aí olha o dourado aqui olha o dourado pegou ele olha o dourado aqui olha o dourado já vi só tem um dourado só? rapaz eu tô vendo o dourado só tem um? aqui ele, aqui ele, aqui ele é um só? tem uma caixa aí pra colocar dentro cadê a caixa? tem uma caixa não? olha olha aqui ele olha o seu pé fugindo aí olha o seu pé fugindo aí é dois dourados né eu vi aqui ó os dois aqui eu vou lá pegar o pescado olha o tamanho despintado cara é grande hein tira aí o peixe pequeno que não vai joga fora eu só tenho que ir aqui ó pra mim estar de baixo você consegue pegar o berçalho agora ele vai sair toma esse tá sobrou uma saída aqui olha aqui o hélice ai ai boteu não boteu não boteu não boteu não deixa eu o tamanho onde é que eu tô? se ele cai aqui mais um mais um pra história coloca de volta esse aqui foi pego na rede aqui ó pega um beijo esse aqui dá um 10 filo no mato isso é reduto é? tá proibido o meio dourado lá faz o coxí mesmo até no rio Paraná lá proibido o peixe tava quase em extinção pode soltar só tem mais um dourado agora tem mais não tem? tem eu vi ali eu vi o dois amarelo aqui agora pode virar né vai Leste pode virar vamos ver se tem mais mais grumatã olha aí ó olha grumatã aqui ó tá aqui tá aqui cadê? 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 vou tirar mais um peixe ó ela tá soltando aí tá soltando o chumbo aí cadê? cadê? acho que ela fugiu como isso aqui cara cuidado não olha o tamanho olha o tamanho minha nossa quantos peixes será que tá indo na barriga dele? jogou pra fora um ali né meu Deus do céu também comendo um monte de pirote virado com o tamanho meu Deus como é que tá assim? tá gordo igual eu olha aí olha aí olha aí olha aí solta olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí ele morre mais morre não? é só tomar uma dor do peixe uma dorzinha só quem conhece fala aí é pacu tambacu pirarucu